Boa tarde! Chegando aqui em Icoaxetuba, mostrar como é que é para chegar até o cliente, as ruas apertadas. Aqui ainda eu pego bem no meio da pista para ninguém passar, né? Mas é complicado. Não esquecendo que eu estou com 26 metros aqui, ó. 26 metros, olha lá onde vai. Tem que botar bem para cá. Vai em cima da calçada. E aqui eu vou indo. Entrei. Hoje está mais tranquilasso. Não veio a polícia? Hoje está tranquilasso. Vou baixar um pouco, senão vai dar problema. Agora eu vou ter aquela câmera, não sei o nome dela. Vou ganhar de presente. Vou ganhar uma câmera daquelas. Meu gerro tem que lhe faz, faz motocross, essas coisas aí. Aí não está usando. Daí nesse meu som, agora eu vou te dar de presente. Daí eu vou ganhar uma câmera dessas. Daí eu não vou precisar mais arriscar, está filmando assim, né? Diz que aquela câmera faz toda a função, bota na cabeça. Só tem que me ensinar, né? Até eu ensinar, vai sair muitos vídeos estranhos. Aqui, ó. A preferência é para ônibus, mas hoje... Hoje não tem ônibus. Quebrar a mola tem bastante. Ó, eu estou no meio do trânsito. Se é uma pessoa apavorada aqui, não vai. Tem que cuidar para a carreta não bater neles. Só sair um pouquinho da linha, já bate. Ali é a sinaleira, já vou botar para a esquerda para pegar aí. Além de sair da faixa dos ônibus, pegar aí. Lá adiante vai ficar numa pista só. Então, já estou sabendo. Então, olha só. É um trambolho. É um trem aqui no meio do trânsito. Então, acredito que eu já me perdi aqui dentro, quando eu não sabia. Saí ali naquela... Entrei para dentro da favela. Meu Deus do céu. Eu não sabia vir no cliente. Gostei de aprender. E aí, dá um pavor. E era, pegou a noite. Eu não sabia mais o que fazia. Até que passou um táxi. Parei ele e me levou aonde ir. Só que o caminhão não passava em qualquer lugar, né? Tinha mais essa. Estão indo carregar. É carro para lá e carro para cá. Eles não respeitam muito o caminhão grande, não. Às vezes, você não tem que estar freando e parando para não dar problema. Mas não são muito de respeitar. Aqui, hoje, o trânsito está maravilhoso. Hoje. Mas, na hora da muvuca, na hora do... Aqui não tem... É um esquecendo, querendo passar por cima dos outros. Vamos ver agora. Vou ganhar essa câmera lá aqui. Para filmar. E aí, pode ser que agora faça uma filmagem melhor. Mostrando aqui as dificuldades que a gente tem. Mas eu já... Agora aqui, já há tanto tempo que eu venho, já me acostumei, né? Mas quem vem a primeira vez, se assusta. Se assusta com o trânsito, caminhão grande, pessoal. Aí, lá na frente, lá vai ficar uma pista só. E eu tenho certeza que um vai ficar aqui no lado direito e vai querer entrar. E outro também, e outro também. Se eu não cuidar... Bate. Às vezes, tem que parar e buzinar para eles... Ver que... Deixar eu passar. Vamos embora. Tem um aqui do meu ladinho aqui, mais encostado. Na direita. Ó, esse vermelho aí. O bichinho tá com pressa. Andar de carro aqui já é meio complicado. Imagina andar com nove eixos aqui no meio. Tem que ter um pouquinho de... De calma. Ó. Agora, fica numa pista só. Dei sorte que não vem ninguém lá atrás e eu já vou ficar bem no meio da pista para não deixar ninguém passar. Tem que ser meio radical. Ó. Se eu deixar passar num cantinho lá, ó, um carro dentro, já não consigo mais andar. Ali não pode subir caminhão. É um top. Tem uma placa falando ali que não pode. Falando, mostrando. Placa não fala, né? Lá já tem que ir para a esquerda. É obrigatório. Tem uma placa lá dizendo. É. Iquacetuba. 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 É um nomezinho difícil de falar. Provavelmente, eu vou só sair amanhã. Que demora. Ainda bem que tem para carregar. Ó, 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 ó. Ele sabe que eu tenho que ir lá. Mas ele botou um piquinho ali. Aí, se eu não botar para lá, eu bato nos carros aqui do outro lado. Mas ele viu que o cabelo é grande, que eu tinha que puxar para a direita para vir para a esquerda. Aí, se eu bato nos carros da esquerda, eu estou totalmente errado. Esses postezinhos também, eles adoram tirar fininho, ó. Aí, eu estou em cima, eu estou na outra faixa ali já. Mas se vem carro de frente, tem que se encolher ali do cantinho. E se eu botar para lá, eu pego o poste. Eu vou ler uns espelhos. Olhar os espelhos. Ver aonde está passando a última carreta. Agora, o trânsito começou a piorar. Aqui, eu quero aproveitar antes quebra o sinal. Se abrir o sinal, abriu. Agora, vai ser tristeza passar para... Tem que ir aos pouquinhos e ir cuidando. Eu tenho que passar para a esquerda. Vamos ver se o bonito ali deixa eu passar. Porque se eu ficar na direita, eu vou para dentro da cidade. Então, eu tenho que ficar para a esquerda. Olha lá, estou com pisca ligado. E o tiozinho não desce. Aí, tu vai para cima e fica brabo. Ó, agora eu consegui. Se eu ficar para a direita, eu vou para o hospital. E eu não quero ir para o hospital. E eu já estou invadindo outra pista, porque senão vai pegar lá a última carreta. Se eu ficasse na direita, eu automaticamente... Agora, aqui, eu vou pegar as duas pistas, para ninguém passar por mim. Porque se eu não pegar as duas pistas, elas são justas. Aí, vai dar problema na hora que eu tiver que dobrar. Então, duas pistas eu vou pegar. Mas vem o meu cão. Olha o meu bonequinho. Me cuidando. Meu companheiro. Júnior tirou na maquinazinha e me deu. Está aí, desde que ele me deu. Lá está, ó. Se eu não tivesse pego as duas faixas, essa hora estava encrencada. Tinha carro dos lados e aí... Ia dar problema. Esperar arrancar. Detalhe, eu estou com o caminhão vazio, né? Carregado, aí não ando. Ando me arrastrando. Vou ficar na minha direita. Isso tudo porque eu já conheço aqui. Imagina os primeiros dias que eu vim para cá. Nervosismo que bateu. Mas na frente já estou vendo um ônibus dando pisca. Aí já vou dando pisca para cá. Aí o motoqueiro vem ali, ó. Ele já bicou. Mas ele viu que, ó. Vou voltar para a direita que saiu o ônibus de lá. Deixar o motoqueiro passar que ele está com pressa. Aí vamos embora. Só a Cleusa aqui vindo carregar hoje. Ó, acho que teve carregamento mais de manhã. Olha só a Cleusa. Vamos ter que ver para onde eu vou carregar ainda que eu nem sei. Ah, ali um acombi ali. No certo não seria acombi ali. Aí já dei o pisca e já vim para cá. Mas essa acombi aqui está pedindo para dar uma encostadinha. De leve assim, só para dar um pulinho para frente. Não, né? Estou ficando que nem os homens. Vamos lá dar uma encostadinha. Daí dá um problemão. Aí estou indo. Hoje está... Olha, nota mil. Nem dá para elogiar muito de trânsito. Ele está piscando direto. Não sei se você se lembra daquele vídeo que eu fiz que eu atravessei o caminhão para sair o... para sair o caminhão. Foi bem na rua lá depois. Mas vou mostrar para vocês. Senão a prancha não ia sair lá da garagem. Vamos que vamos. Caminhão vazio faz um barulhão. ali fechou o sinal. Já vai ficar na direita. Dá o pisca direitinho. É na direita. O tempo está nublado, friozinho. Mas eu prefiro assim. O pior é só o derrachar. Olha lá onde está a minha carretão. abriu o sinal. Abriu o sinal. Eu acho legal que eles buzinem, que eles já estão se identificando, que estão ali. Esses pontos cegos é muito complicado. Então assim... Buzinando é um sinal que eles estão nesse matagão aí, de noite. Tem um monte de gente ali. Prostituição, tudo. E ali bota o biquinho assim, ó. Aí a gente está no limite da vontade de dizer assim, ô moço, bota pra... Não bota esse bico aí que tu vai ser estourado o bico do carro. Aí a gente pergunta assim, tu tem momentos de solidão? Digo, ué, eu tô assim aqui. Dá umas... De vez em quando dá umas tristezas assim de estar sozinha. Com Deus, né? Mas... Às vezes a gente tem vontade também de ter uma vida mais... Mais... Não vou dizer normal, como se diz, mas... Se a gente está em casa, reclamo que está em casa. Se a gente está trabalhando, a gente reclama que está trabalhando. Vai entender cabeça de motorista. Fechou o sinal. Fechou, 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 fechou. Deixa eu abrir o sinal. Ainda mais a DC. Aí a cabeça do motorista se torna assim. Se tu fica mais dois dias em casa, tu não vê a hora de viajar. Aí se tu fica muito tempo fora, tu quer estar em casa. Aí é complicado. Complicado. Fico pensando nas esposas de motorista. O marido chega em casa e já quer sair. Aí as... Pô, mas recém-do chegou. Mas é... Isso aí é uma... Vira um vício estar nas estradas, né? Vira um vício. Mas é bom tirar uma folga de vez em quando pra... Botar essas ideias no lugar, né? É a época de manga. Tem manga pra tudo que é lado. Aqui ele viu os pés de manga, mas não vi manga. Eu vi só os pés. Ó. Erro! Se ele queria entrar ali, por que que não entrou atrás de mim pra entrar ali? Não, ele foi pra esquerda pra entrar pra direita. E aí quando vai entrar, parece que tá com lá um nove eixo. Bem devagarinho. Eu quero filmar até lá, que lá o bicho pega. Eu vou ter que dar uma de... Nesse tempo tinha um cego querendo passar ali. Eu peguei, travei tudo, saí de pé descalço. Não deu tempo nem de botar nada. Saí de pé descalço e... Travessei ele. Vai vir um ônibus aqui, eu tô dando pisca. Pra que eu preciso vir pra cá? Eu tenho que vir pra esquerda pra dar um L pra direita. E... Rezar que ninguém... Entra embaixo. Todo mundo sabe nessa região que a gente tem que dobrar lá na esquina lá. Todo mundo sabe. Mas parece que eles querem... Às vezes testar os nervos aí, bota o carro pra baixo do caminhão. Aí... Os quebra-mola na subida, mas é pro pessoal que desce, né? De repente, antigamente, não tinha quebra-mola. Fazia um rali dos sertões aqui. Tô indo no meu passinho. Daqui a pouco que vem a parte pior. Que é dobrar a última esquina ali. E aí... Dobrar a esquina não. Ela já tá dobrada. Entrar na esquina. Né? Agora, eu penso assim. Quando eu vinha pras primeiras vezes, que nervosismo. Chegava a bater queixo de nervosa. Nem dois carros querendo entrar. Vou deixar. E... E agora, só... Calma que eu tô falando. As primeiras vezes que a gente vem num lugar, assim, e é cheio de curvas e tranqueira e carro... Parece que tu nunca mais aí vai conseguir se acalmar. Aí, quando vem de tanto vinho... Aí, tu já se acostuma. Ó, é nessa curva aqui que eu tenho que... É nessa esquina que eu tenho que dobrar pra direita. Só que eu tô na esquerda. É detalhe, tô na esquerda. Graças a Deus, acho que não vem ninguém lá atrás. Ó lá, os carros tão tudo pra frente. E eu tô dando sinal. Quer dizer, vai dar tranqueira aqui, ó. Com certeza. Quer ver? Um tá além do limite. E... Ó. E olha onde tá a carreta. E ele tá aqui embaixo. Esse aí. Acho que até o moleque. Me deu sinal. O outro ficou aqui atrás. Esse... É as dificuldades, ó. Eu tô ensinando. E ainda tem esse caminhão parado aqui. Essa carreta parada aqui. Tudo ajuda. Tudo é um frete. Bom, agora eu chego lá embaixo. E vou marcar a minha vez. Boa tarde. E aí... E aí...